E aí, Janão, beleza? Beleza! Como que estamos aí nessa quarentena? Cara, danado, né? Mas a gente tem que ficar aqui quietinho, né? Se cuidar. Tu é cantor, né? Oi, sou cantor. Deve estar tudo parado agora, né? Parado. Todos os shows parados, reagendados, casamentos também que a gente ia tocar, tudo reagendado. Que história. Basicamente, é. Minha esposa é professora, né? Ela também tá, por enquanto, também parada, né? Tá aguardando. Aham. Então, mas, Janão, a gente chamei aqui pra ouvir como foi a tua experiência, como está sendo a tua experiência aqui com a 123 Projetei. Fez um projeto bem bacana, né? Se puder contar um pouquinho pra gente como que está sendo, desde o teu atendimento lá com a Carida, né? Até com o projeto com o Thiago, como que está sendo a tua experiência aqui com a gente? Então, ó, eu gostei bastante, sabe? Eu tive, já construí uma outra casa há um tempo atrás, há um tempo atrás. E naquele momento eu tive um pouco de receio de fazer um projeto, assim, basicamente à distância, né? Naquele período eu fui e contratei uma arquiteta da região aqui. E, pra ser sincero, nossa, não fazia ideia do quão bacana que é fazer um trabalho, assim, principalmente com uma empresa igual vocês. Porque eu pesquisei várias, né? Pesquisei, assim, no Google, várias empresas, vários tipos de projetos prontos. Embora o meu projeto era um projeto personalizado, né? Pela questão do lote. E depois de pesquisar bastante, vi bastante informações, assim, positivas. Da 1, 2, 3, projetei. E aí, assim, de início já me passou bastante confiança. Até mesmo que, inicialmente, quando eu conversei com a Karina, eu falei com ela, olha, a gente fica um pouco com receio de fazer um pagamento, né? Assim, principalmente quando se trata de online, basicamente tudo à distância, né? O receio de ser uma coisa que vai enrolar, vai ter uma demora muito grande, ou até mesmo ser um golpe, né? Levar um golpe, né? E a Karina, eu mesmo já tive bastante experiência negativa, infelizmente, com isso. Então, a gente já fica meio aquele gato escaldado, né? Com medo de fazer qualquer tipo de negociação, assim, totalmente online. Mas a Karina me trouxe bastante confiança. Falou comigo, não, a gente vai fazer ali pela plataforma do Mercado Pago, né? Pra você ficar totalmente segurado com isso. De imediato, gostei muito. A questão do grupo também no WhatsApp foi muito legal, porque dá pra gente conversar, tirar todas as dúvidas, né? Eu passei todas as ideias que eu tinha também, né? Eu senti que os profissionais conseguiram entrar dentro da ideia que eu tinha, assim, muito rápido. Como eu te falei, em relação ao custo, o custo-benefício é algo, assim, extraordinário, porque basicamente eu vou ter todos os projetos já no jeito pra mim, sabe? A única coisa que eu vou precisar aqui na região mesmo é só o responsável pela execução, né? Então, assim, gostei demais, cara. Acho muito legal mesmo. Tô gostando muito do resultado que tá ficando o projeto, sabe? A minha esposa gostou demais mesmo, os meninos aqui mesmo. Eu tenho dois criancinhos, né? Um de cinco e um de seis. Uma de seis. E eles já adoraram, já, assim, né? Já tão doidos pra poder a gente começar a construir. E é isso, né? Gostei muito. Achei muito legal a maneira que a empresa trabalha. Não imaginava que era algo, assim, com potencial tão grande. Eu achava que era algo, assim, mais simplificado. Uma pessoa trabalhando, não imaginava que tinha uma estrutura tão bem elaborada, né? Mas, cara, muito legal. Deu pra entender bem o teu relato. Eu lembro que lá no começo, também, tu comentou com a Karina que você tinha um terreno com um certo desnível, né? Você tava um pouco apreensível com essa questão do terreno. Como que foi isso aí? Olha, então, eu fiquei um pouco... Porque, assim, eu, quando fui comprar esse lote, né? Eu vendi um imóvel e, de passo, já tava querendo, nesse loteamento novo, comprar um lote lá. Então, eu pesquisei muito, tentei procurar como o loteamento é uma área muito bonita, com uma vista muito bonita, porém, é uma área montanhosa, né? Então, assim, realmente é difícil encontrar lá um lote com uma topografia, assim, totalmente plana, né? Visualmente, olhando o lote no início, assim, eu achei que ele era até um pouco plano. Depois que a gente fez o... Eu levei o topógrafo, né? A gente fez o levantamento. A gente realmente verificou que ele tinha um certo desnível até considerável, né? Mas, assim, a gente procurou as melhores soluções. Porque a minha preocupação, no meu perfil, né? Era a questão do custo, né? Então, assim, eu tinha que avaliar um tipo de obra que não me gerasse muito custo, né? Eu precisava de uma obra, eu queria uma obra de um pavimento só. E, ao mesmo tempo, também, eu tava um pouco preocupado de estragar o lote, porque... Né? Não adianta eu vir com a máquina cortando tudo, tentando aplanar e fazer aquele monte de coisa estragando o terreno. Então, assim, depois que eu fui conversando, até foi com a Marcela, né? A gente foi imaginando diversas possibilidades. Ela me apresentou uma proposta, que foi essa proposta de colocar a garagem embaixo, levantar uns pilares. E, praticamente, quase não mexer no lote, sabe? Em relação à máquina. Praticamente, a gente vai mexer pouca coisa lá. E eu gostei muito. Achei que não vai... Basicamente, eu não vou ter problemas, né? Até porque tem os lotes do lado. Então, se eu corto, eu tenho a interferência do lado, eu posso prejudicar os vizinhos do lado, né? Se eu faço um corte muito grande. Assim, a proposta que ela me apresentou, no ponto de vista, visualizando os lotes de extrema, foi a melhor opção que a gente teve. O custo também, visando, assim, a garagem já ficar embaixo da casa. Eu, posteriormente, já posso ter uma área gourmet embaixo, que vai ter um espaço grande. Gostei muito. Vamos dar uma olhadinha aqui na... Deixa eu ver. Eu tô com o teu projeto aberto aqui. Acho que é a versão final. Deixa eu ver se você consegue... Ver a minha tela. Ah, consigo. Tá olhando? Essa aqui é a versão final, né? Isso, é a versão final, é. Ficou bacana, hein, cara? Fusão bastante... Variou bastante o tipo de revestimento, né? É. Gostei, achei... É. Eu gostei, ficou um estilo moderno bacana, né? Que é o estilo que a gente gosta bastante. Ia conseguir aproveitar bem, né? A questão do desnível do terreno. É. Consigo aproveitar bem. Muito mesmo. Porque a gente tem aí quase dois níveis, né? De desnível. A gente tem um que é descida. E esse é o boxe. Ah, tá. Esse é o auto-lótico. Aham. É. Exato. Olhando de frente, assim, sabe? Uhum. Vamos aqui. E aí a gente... É, ela é bonita demais. Muito bonita mesmo. Já modelou o muro aqui. Ah lá. Certinho, né? Dá pra ver o desnível aqui e o muro. Isso. É. A gente acertou no muro aí também. Legal, cara. Muito bacana, cara. Poxa, né? Eu fico realmente muito feliz, cara. Quando tem um depoimento de um cara que nem você, assim, o cara esclareceu também. Desde o começo da negociação, você demonstrava preocupações importantes com a questão do terreno. Você mandou um estudo topográfico pra gente. Então, também foi um cliente que facilitou o nosso trabalho, vamos dizer assim. Isso, é. Mas isso é bom, né? Pra gente ter já um detalhamento bacana, né? Claro, cara. Porque fazer projeto é uma coisa de duas mãos, né? A gente solicita algumas informações. Quanto mais detalhado, quanto mais específico vocês forem também na hora de explicar pra gente, preencher os briefings, melhor vai ser o resultado, né? Com certeza. É um exercício de paciência, né? Às vezes a gente acerta de primeira, às vezes tem que fazer uma, duas, três revisões até chegar na proposta que você ama. Mas é uma das coisas que a gente não se nega é justamente a modificar pra chegar no que o cliente imaginou pra casa dele, né? Que eu acho que é uma coisa que realmente deu certo na 1, 2, 3, foi a gente não limitar as revisões, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito importante, né? A casa da pessoa e a gente acabar, de vez em quando ficar com uma coisa, ah, mais ou menos, tá mais ou menos, bom, vamos assim. Acho que o legal é principalmente falar que amou, né? Quando a esposa falar que amou, aí o cara pode dormir tranquilo. É, eu até não mando muito, não. Ela falou, já tá provando. Fica mais fácil, assim, né? Fica, fica mais fácil. Mas é bem tranquilo, eu gostei muito. Inclusive, indiquei até pra um amigo meu aqui, falei com ele, porque muita gente não conhece, né, esse sistema. Muita gente não imagina que tem essa possibilidade de fazer um trabalho praticamente, totalmente à distância, né? Até porque quando se tem profissionais capacitados, né? Igual a gente, eu pude perceber de vocês aí, toda uma equipe, né? O WhatsApp lá tem 5 profissionais, se eu não me engano, 5 lá, 6. Todo mundo lá inteirado. Eu até fico sem graça. Tem hora que eu vou mandar um áudio, tem hora que eu vou mandar um áudio, eu falo, meu Deus do céu, vou fazer todo mundo ouvir meu áudio grande aqui. Mas é bem legal, a atenção que vocês dão aí, eu gostei muito. Legal, legal. É, hoje em dia a gente tá com 40 pessoas na empresa, cara. Entre o time comercial, né? O time de projetos, tem o time administrativo também que dá o suporte pra gente, né? Muito bacana. Mas é justamente, por exemplo, eu fico ali no grupo, claro que eu fico no grupo de todos os clientes, né? Então, obviamente eu não consigo acompanhar, às vezes, tão de perto, mas a gente tem uma equipe grande justamente pro cliente ter o respaldo, entendeu? Então, cada projetista lida ali com 2, 3 clientes no máximo pra conseguir dar um respaldo bacana pro cliente, né? E dar a atenção necessária pra ele, né? E agora, por exemplo, agora você vai fazer a parte estrutural, né? Você tá na fase do estrutural. Agora vai ser outra pessoa que vai lidar com você, vai ser provavelmente o engenheiro Almeida, que vai seguir com você, ou o Renan também, também é um banco só responsável pelos projetos estruturais. Então, tem uma sequência, né? De passos, assim, que a gente vai fazendo pra conseguir entregar o melhor resultado possível. Porque cada pessoa é especialista em uma, né? Nem sempre o cara que sabe fazer um arquitetônico bacana, sabe propor ideia bacana, vai saber às vezes uma solução estrutural, entendeu? Então, a gente tem uma gama grande de profissionais pra dar um suporte bacana em todas as áreas, né? Que a gente faz desde o projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural e até o design de interiores, né? Inclusive, eu estudei um tempo, assim, eu sou expert, eu estudei design de interiores técnicos, sabe? Ah, você é técnico? Eu sou técnico em design de interiores. Ah, que legal, cara! É, assim, não exerço esse 100%, não porque meu foco sempre foi a música mesmo. Mas teve um tempo, assim, que acho que a gente que vai construindo, né? Eu já construí três casas. E nas três casas, você acaba virando profissional, né? Você vai pegando na massa, você vai aprendendo a lidar com as coisas, sabendo mais ou menos. Então, você vai tomando um gosto. E eu acho que o finalzinho, que é essa parte do acabamento, a decoração, eu gostei muito. Estudei um tempo no IBDI, Instituto Brasileiro de Design Interiores. Estudei lá, sabe? A distância também. E aí eu gosto muito, sabe? Acho muito legal mesmo. Achei bem interessante vocês também terem esse segmento aí do interiores aí também. É bem legal. E você chegou a se formar? Formei, formei. Legal. Caramba, é bem legal também. Já pra trabalhar à distância também online. Pois é. Tem bastante, bastante, as pessoas começaram a... No Brasil ainda era pouco divulgado, né? No exterior, o design é mais forte. Mas as pessoas estão começando a ver valor nesse tipo de serviço. Porque nós mesmos, por exemplo, trocamos lá de lugar, né? A gente mudou a sede da U23. E, cara, é muito difícil tu mobiliar, tu pensar na decoração de um espaço totalmente vazio, assim, né? Você pega ele na casa e vê aquele monte de coisa vazia. Porque você até sabe o que você quer, mas é difícil, às vezes, comprar as coisas ou passar o que você quer pra alguém que vai fazer, né? Você fica com medo de errar também, comprar as coisas e acabar tendo que trocar. E, às vezes, o projeto interior, ele vem justamente pra resolver isso, né? Com certeza, é. É algo assim, é uma área bem interessante de trabalhar. Eu creio que vai ter uma... Vai ter um... Futuramente, com certeza, esse álcool vai ter uma... Vai ter uma amplitude bem grande aí no Brasil. Legal, cara. Legal, vamos trocar informação. Se resolver ativar esse teu modo de design de novo, ó... Uai, com certeza, seria um prazer mesmo. Cara, é muito legal te ouvir, já, né? Não vou ocupar muito teu tempo, não. Não, tranquilo. Você tá de home office aí também, o tempo passa mais devagar, né? É, menino, aqui a gente fica assim, tentando inventar coisas aqui, né? Você vai pra sala, da sala, vou lá pro quarto agora, vou pra dormir. E o ruim é assim, né? A outra casa que eu tinha, que eu vendi, tinha um espaço, né? Espaço externo grande até. Então a gente tinha um jardim, área gramada, tudo. Agora que a gente tá provisoriamente no apartamento, então tá todo mundo doido aqui, né? Um apartamentozinho pequeno. Quem mora em casa dificilmente consegue voltar pro apartamento, né? Nossa, a gente tá aqui assim... A geladeira nem entrou na cozinha, porque a geladeira é grande, né? A cozinha era pequena, e a gente tem que deixar a geladeira na sala. Aí nós fomos tudo doidos mesmo pra poder já começar essa obra, já terminar esse negócio. Não, cara, se você quiser, vai terminar esse ano. Tu pretende terminar esse ano? Pretendo terminar esse ano, se Deus quiser. Vou passar pra vocês todo o decorrer, tá? Assim que a gente iniciar, vou enviando pra vocês o caminhar, né? Assim, o da obra, como for. Dá pra vocês estarem divulgando aí, é bom? Não, cara, eu falo até pro pessoal que o nosso trabalho só termina quando o cliente realmente bota o último tijolo lá na obra, bota a última telha, porque tem ali a questão contratual, tem um tempo, mas a gente não se apega nisso, não. A gente realmente dá todo o suporte, se o teu pedreiro, teu mestre de obra, teu engenheiro aí ficar com alguma dúvida, ou se você durante a obra ali tiver alguma ideia de frente, pode ir ali no grupo, o grupo vai ficar ativo, né? Então, os teus projetos ficam disponíveis no Google Drive, né? Pra você baixar o PDF quando você precisar. E também resiste em chamar a gente não, cara, a gente pode marcar uma ligação, uma videochamada diretamente aí com a tua mão de obra. Teve gente já que botou o pedreiro pra falar com a gente na obra mesmo, no WhatsApp, assim, ele ligou, botou o pedreiro. O pedreiro é um cara bem simples, né? Não sabia mexer, mas o cara sabia, né? Ele botou o pedreiro assim, o pedreiro apontou na obra o que ele tava com dúvida ali numa medida, que era uma parede de 45 graus. Ah, certo. Na hora mesmo ali a gente esclareceu e deu tudo certo, cara. Então, ficamos disponíveis. Ótimo, muito bacana isso aí, muito bacana mesmo. Algo prático, né? Assim, um atendimento bacana. Não, pode contar com a gente aí, Janan. Tu é de Minas, né, cara? O teu sotaque não nega, né? Isso, peraí, deixa eu só... Aí, pronto. O áudio tinha baixado. Pronto. Moeda, né? Tu é de moeda, Minas Gerais? Eu acho que o áudio ficou baixo. É? É, o áudio tá um pouquinho baixo. Alô, melhorou? É, tá baixo ainda, dá pra te ouvir. Dá pra te ouvir bem baixinho, mas dá pra te ouvir. Janan, mas assim, meu velho, era isso aí mesmo. Deu pra entender legal a tua história aí. Te agradeço bastante o depoimento. Se tu permitir, a gente postar lá no Instagram. Depois, a gente editar e postar no Instagram. Tudo bem pra ti? Claro, fica à vontade. Pode ficar à vontade lá de postar, divulgar. Pra mim é um prazer que vocês possam aí abrangir o trabalho de vocês aí. O que depender de mim, com certeza eu vou estar indicando vocês aí. Valeu, Janan. Então tá, um grande abraço pra ti. Obrigado, viu? Com Deus também. Bom dia pra você. Beleza, com a coisa é só chamar a nós aí. Valeu. Tá bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.